Dicas de Construção Oferecimento MPK Arquitetos e Associados Olá, eu sou o arquiteto Lincoln E eu sou o arquiteto Andrei Estamos com o quadro Dicas de Construção direto no programa de velocidade Quero deixar um convite para você Vai construir, vai reformar, regularizar sua obra Quer fazer o desmembramento da sua terra? Está este ano agora? Vem para a MPK fazer o seu projeto Está localizado na Avenida Jamari Número 4075, setor 2 E estão com excelentes dicas esta semana, né Lincoln? Isso mesmo, hoje nós vamos trazer Vamos falar um pouco aí sobre Para você não ter dor de cabeça na sua hidráulica Na sua elétrica E vamos falar também um pouco sobre uma patologia estrutural Primeiramente, você sabe o que é patologia? Patologia nada mais é que a doença da construção Na medicina nós temos as doenças, temos as patologias Na construção também temos patologia E hoje, especialmente, eu vou falar De uma grande patologia Que se forma aí Normalmente ao redor da janela Ou na beirinha de porta É aquela pequena trinca, aquela fissura Que vai descendo na diagonal Bem no cantinho ali da sua janela Ou da sua porta Pois é, isso é uma patologia E ela é ocasionada Principalmente quando não é feito A verga e contra a verga O que seria essa verga e contra a verga? Essa verga e contra a verga é uma pequena estrutura É como se fosse uma pequena viga Que é onde a gente No cálculo estrutural É feito todos os esforços Que aquele vão Seja da porta Seja da janela Aquele vão vai ocasionar Na estrutura A gente calcula certinho Todo esse esforço E dimensiona O concreto e a ferragem Dessa viga Que vai ficar posicionada Na parte de cima da janela Na parte de cima da porta E no caso da contra verga Na parte de baixo da janela E isso é uma Essa patologia Essa fissura que vai dar Não é apenas um desconforto visual Não Isso aí pode trazer problema Para a sua esquadria Nós temos Tivemos um caso bem clássico Aqui no escritório Né Andrei? Que um cliente procurou a gente E ele estava com um problema Que a porta dele Vivia empenada E ele trocava a porta A porta voltava a empenar E ele fez essa troca aí Umas quatro vezes E continuava a empenar a porta A gente foi lá Fizemos a visita E constatamos o que? Não tinha feito a verga Em cima da porta Ou seja Não adiantava Ele podia trocar O quanto quisesse A porta Que ela ia acabar Voltando e empenando Então assim Nesse caso Você está acontecendo o que? Está danificando a sua esquadria Você está perdendo dinheiro Tudo por quê? Por não ter sido observado Né? O esforço aí Para você construir Para você fazer a sua verga É... Esse... Tipos de patologia É... Já temos um dica de construção Todinho Falando sobre os tipos de patologias Que a gente pode evitar Na fase do projeto Se você perdeu Corre lá na nossa rede E acompanhe E Andrei Qual que seria a próxima dica? Link A próxima dica É só pegando o gancho O pessoal Você falou da verga Você falou da porta de madeira Esquadra de madeira Que empena E também tem casos também Que a... A... O blindex O vidro temperado Explode lá A pessoa não sabe Porque é nossa Mas... Né? Que estourou O que aconteceu com o vidro? Né? A sua estrutura trabalhou Né? Comprimiu a janela O seu vidro E estoura Então é o prejuízo Né? Frisânico O link já mencionou Então vamos falar hoje Uma sequência de itens Referente a instalação Do hidráulico A instalação hidráulico Sanitário da sua casa É isso mesmo Né? Assim como o... As veias conduzem O sangue no corpo humano Né? A tubulação direciona E, né? Escoa toda a água Da sua residência Então vamos lá Vamos falar da importância De escolher os materiais Para a execução De uma obra Que não... Não exista dor de cabeça Então assim Inicialmente O pessoal gosta De economizar Nos materiais Que vai utilizar Na tubulação Não é interessante Você tá economizando Você querer Comprar aí um produto Aí um de PVC De baixa qualidade Lembra que é um material Que você vai enterrar Ele vai Às vezes concretar Junto com a estrutura Né? Vai ficar escondido Então se você tiver Se você comprar um material Que ele tem baixa qualidade Você com curto prazo Você vai ter que ter trocas Né? É... Precoce E você vai ter prejuízo Então é interessante Nessa etapa Investir na tubulação Que invista Num material de qualidade Que tem um custo-benefício Né? Bom pro seu bolso Que seja realmente Bom de qualidade Resistência O outro item É... Escolher as torneiras corretas Optar por modelos mais baratos E com durabilidade Menores Talvez não compense Por quê? Você pensa na torneira Que é uma coisa Que é muito usual É uma coisa rotineira Toda hora você tá acionando Esse dispositivo Se você não utilizar Um dispositivo Com uma qualidade boa Você vai ficar na mão Vai ter que novamente Ter trocas precoces Né? Como escolher uma boa torneira Você tem que testar O fluxo Né? Que se tá adequado E a pressão da água Se tá também bacana Se você comprar Uma torneira Com pressão baixa Você não vai atender Essa necessidade Vai pagar É barato Uma torneira E vai ter que trocar Né? Outra coisa Na hora de acionar O dispositivo da torneira Tem que ser Né? Macio Tem que ser uma coisa tranquila Não pode ser duro Se for duro Meu amigo Na hora de acionar Esquece Vamos optar Pelo menos De qualidade médio Pra alto Esse dispositivo Não tem como ser O mais simples E vamos por último Falar aqui do sifão O sifão É difícil de notar A existência dele Porque ele fica escondido Ali atrás da sua pia Você quase não vê Ele é fundamental Para o sistema de drenagem E também Mais importante Que você tem que ter Na sua residência Tem que investir Nesse sifão Porque ele impede Que os maus odores Né? Da tubulação do esgoto Ele volte pra dentro Da sua cozinha Principalmente Toda torneira Precisa de um sifão Né? E vamos escolher Qual sifão Qual material Eu vou escolher A gente tem O de metal E tem o de PVC Vamos pessoal Tentar Fazer um investimento Aí no metálico Porque O de metal Ele dura mais Ele dificilmente Ele vai ressecar Então lembrando É um material discreto Tá escondido Você vai Ficar tendo dor de cabeça Na hora de ficar Trocando sifão Vamos investir um pouquinho melhor Economize em outras etapas Da obra Né? Dependendo da etapa Lembrando Tem que ter O arquiteto Pra acompanhar O amigo de casa Senão Essas dicas Não vão adiantar Em nada E por fim É isso Espero que essas dicas De hoje Tenham ajudado vocês Continuem mandando Sugestões de temas Lá na nossa rede De sociais E não se esqueçam A sua obra A sua construção É seu maior bem material Então valorize ele Até a próxima Dicas de construção Oferecimento MPK Arquitetos e associados Dicas de construção Obrigado.